Eu sou a melhor Eu sou e sei que sou No que não vem ao caso É uma coisa anterior Por exemplo Eu tô aqui Porque eu sei Que eu sou a melhor Eu sou melhor que vocês Não tem como não saber Pra mim é óbvio Só pode ser Eu só posso ser a melhor Ela é a melhor, ela é 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 a melhor Todo santo dia No cinema, na puc Na padaria Por onde quer que eu vá Todo mundo sempre diz Ei, lá vai ela A melhor Eu sou a melhor Eu sou a melhor Meu nome é Bárbara Eu sou super legal Desde pequenininho Eu sempre fui genial Em toda escola que eu entrei Eu sempre fui a inteligente Todo homem que eu transei Eu sempre fui a mais quente Eu ando melhor Eu corro melhor Eu sonho melhor Eu sofro melhor Eu canto melhor Eu sou melhor Eu erro melhor Meu beijo é melhor Eu sou a 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 melhor I'm the only one, I'm the best, I'm the number one I'm the queen, the only one I'm the best, I'm much better than all of you I'm very, very, very good, I'm so good I'm the only one, I'm the best, I'm the number one I'm the queen, I'm the only one I'm the best, I'm the number one I'm the best